Fala investidor, nós agora da estrela, quarto trimestre de 2016 lembrando que caso você criei acesso a todos esses dados de todas as empresas da bolsa clica aí na descrição do vídeo e se cadastra na mensagem para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7,5 espaço é uma empresa bem antiga, por volta de 80 anos de existência com as negociação ESTR3 e ESTR4 e trabalha com fabricação de brinquedos e jogos recreativos eu até coloquei aqui uma tira, que é famosa pelos bonecos do Cavaleiro do Zodíaco quem tem mais ou menos a minha idade aí vai lembrar então ela é muito famosa nessa época aí me divertiu muito quando eu era criança mas vamos ao que interessa aqui são os dados em relação à empresa, não somente ao que ela faz em relação ao segmento tradicional já começa com um dado ruim de governança não tem tag along na PN mas pelo menos tem aí uma boa reputação no reclame aqui mas sim, free float 2% na ON, a análise já teria acabado esse cara aqui dizendo claramente que não deseja ter sócios minoritários somente financiadores então a grande parte do free float está na ESTR4 que não tem tag along então a princípio já começa com um péssimo sinal de governança para você se tornar sócio em relação à liquidez a gente vê que até tem uma liquidez quase negócio todo dia mas vários gaps aqui muitos candles gigantes então tem que tomar cuidado porque na hora que você entra você pode acabar tendo que pagar um spread enorme para entrar, também para sair tem que tomar cuidado com isso aí mas é aquela análise que infelizmente dura 3 segundos praticamente uma empresa quebrada patrimônio negativo de 400 milhões prejuízo de 60 milhões a dívida não para de crescer aqui até gera um caixinho aqui mas nada demais mas nunca distribuiu dividendos aqui pelo menos nos últimos 10 anos então EBIT negativo então é uma empresa que já dá prejuízo só para funcionar então é muito complicada essa análise mas infelizmente a próxima geração não vai poder brincar com os cavaleiros do Zodico a não ser que essa empresa continue rolando dívida ou aumentando capital para poder conseguir tentar reverter essa situação um dia mas até o momento é praticamente uma empresa quebrada e não tem muito mais o que analisar então resumindo segmento interessante mas infelizmente não tem Tagalong na APN e apesar de ser um segmento interessante ela infelizmente não tem lucros consistentes na verdade nunca teve lucro pelo menos nos últimos 10 anos e já começa com o dado rim de governança que não tem Tagalong na APN um free float no IN ridículo esse cara dizendo que não deseja minoritários e um fundo total até bom mas que realmente não condiz com a liquidez da empresa apesar de ter negócio quase todo dia muitos gaps aqui um spread grande no book e prejuízo a 10 anos seguidos praticamente é uma empresa praticamente quebrada com patrimônio negativo então infelizmente é uma daquelas nota 1 mais uma na bolsa nota 1 beleza? então as planilhas da estrela quarta trimestre 2016 lembrando que caso você queira ter acesso a tudo isso inclusive ao ranking com as melhores empresas da bolsa avaliadas não só por mim mas pelos usuários do site também clica aí na descrição do vídeo se cadastra lá para poder ter acesso e também receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa aqui entre outros dados aqui em cima beleza? se gostou do vídeo dá um joinha se não for inscrito no meu canal se inscreve aí e qualquer dúvida deixe um comentário aqui embaixo um abraço e até a próxima tchau tchau